Olá pessoal, saudações a todos, hoje vamos com um vídeo bem didático que eu estou programando aí para vocês através de uma operação muito bonita que está rodando aí em CSN, uma operação aqui de RBTO, já deu RBI, já deu RBTO, eu entrei aqui pela RBTO e o que eu estou fazendo? Muitas pessoas têm dificuldade em entender o posicionamento, né pessoal? Então aqui ó, o stop pessoal, o stop é o stop técnico, o stop abaixo dessas teias, o stop de 0,80, o stop normal aí, eu estou em posicionar de CSN, né? O que acontece? Eu vou sair parcial aqui com metade da posição e final aqui, tá? É, na verdade, essa posição final, olha quanto ela vai dar ali, 1,60%, tá? Então eu vou pegar, tem o stop aqui, eu vou pegar 2 para 1 do posicionamento, tá pessoal? Eu só dividi as ordens aqui. Então olha lá, 0,61, um trade lindo aqui, isso aqui para desmistificar a questão das ações, tem pessoas que falam assim, a ação não vale a pena que você tem que, a ação não dá dinheiro, né? Poxa, não dá dinheiro, né? Olha lá, parcialmente pessoal, com 1.400, quantas são 1.400 ações de CSN, tá? 1.400 ações de CSN aqui ó, são 36 mil reais, né? E o que acontece? Qual que é a alavancagem disso aqui? Se você tiver aqui, pode ter certeza disso, tá pessoal? Se você tiver 3 mil na conta, por exemplo, ó, tô colocando um chute alto, viu pessoal? Isso aqui é muito alto, tá? Muito, muito alto mesmo, para 36 mil aqui, tá? Quer dizer, 10 vezes, né? Menos de 10 vezes aí de alavancagem, 10 vezes de alavancagem, pessoal, já dá para colocar 1.400 pontos, 1.400 ações, isso, tá? Eu tô chutando, tá? Eu tô chutando alto, eu tô chutando alto, tá pessoal? Eu não tenho, é, olha lá, olha que lindo, pessoal, olha que lindo, tá? Eu vou até tirar, então eu estou chutando, pessoal, chutando, tá? Aqui, com 3 mil reais, dá para você colocar aqui 1.400 ações, tá? 36 mil, quer dizer, 10 vezes, tá? Mas eu tô chutando alto, tá pessoal? Provavelmente esse valor aí é ainda menor, ainda menor. Quer dizer, com 10 vezes aí, olha qual que é o valor aqui, isso que não atingiu a final, né? Nós estamos na parcial ainda, certo? Então assim, um trade interessante, um trade de tendência, tá? Explicado aqui, tá? Explicado aqui com detalhes, tá pessoal? Então aqui as apostilas estão disponíveis aí para você. Basta você acessar o site aqui, ó, você pode fazer a compra das apostilas. São 887 páginas aí, tá? E todos os dias eu tô explicando aí diariamente como fazer. O plano semestral estão incluídas as apostilas, você pode entrar na sala, né? Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda, tá? Então quer dizer, muito, muito bonito. Então eu vou até tirar agora, eu vou fazer as explicações depois aí, ok? Mais explicações da verdade, né? Bom, pessoal, então ali, ó, executado com sucesso aí, 1.400 ações, já saí com 700 em CSN, lindo realmente, maravilhoso. Esperando o alvo, olha o alvo lá, o alvo final, maravilhoso, um trade assim, espetacular. Vou até colocar em 58, que eu gosto mais desse número. Um trade espetacular aqui em CSN, digno de nota, nota altíssima, tá? O que eu faço agora, ok? O que eu vou fazer? Vou colocar o stop do restante no break. Não vou fazer candle a candle, é só assim que eu vou conseguir, pessoal. Se eu fizer candle a candle, é melhor sair na parcial já de uma vez, tudo, tá? Porque se fosse candle a candle, ele ia sair na parcial, esse aqui já teria estopado, o próximo vai ser estopado, não. Ou ele volta aqui, ó, tá? Ou ele vai dar a minha final, tá? Claro que se chegar perto da minha final, eu vou sair no dedo. Eu não vou ficar esperando, tá? Próximo eu saio no dedo, tá, pessoal? Esse é um detalhe aí pra vocês entenderem de pegar melhor, tá? Qual o setup que houve aí? Inclusive, eu venho pra desmistificar aí, desmistificar, ok, pessoal? Essa questão aí que as ações não dão dinheiro. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, operações porque os futuros dão dinheiro. Pelo contrário, muitas vezes os futuros tiram o seu dinheiro. Na maior parte do tempo, né, pessoal, os futuros tiram o seu dinheiro, certo? Essa zona que ele faz aqui, ó, essa congestão, você ganha alguns dias e perde a maioria, né? Muitas vezes, tá? Então, assim, você tem que ter muita, vamos dizer assim, muita tarimba pra... Definitivamente, o mini índice não é pra iniciantes, certo, pessoal? O mini índice não é pra iniciantes, ok? Pra operar o mini índice, você tem que operar de uma forma mais... Tem que ter maior capital, muitas coisas aí, certo? E o que que eu tenho aí? Eu tenho uma questão interessante, né, pra eu explicar aqui pra vocês, ó, desse ativo, né, CSN, ok? O que que CSN fez? CSN fez aqui que eu explico aqui com detalhes, né, que eu chamo de RBTO, GBTO, do método Oliver Vélez, tá? 196, ok? Então, o que que acontece? Nós temos aqui um engolfo, né, alguns candles menores engolfando um candle maior e foi o que aconteceu aqui em CSN, né, pessoal? Olha lá que coisa interessante, ó. Um, alguns, três candles menores engolfaram, o candle aqui tá meio difícil de ver, vou tirar aqui esse stop and break aqui, que eu já não preciso mais dele, né? Olha aqui, esse candle aqui foi engolfado por três menores. Não estava ideal, vou ser muito sincero com vocês, que eu prefiro um candle mais cheio assim, certo? Um candle mais cheio é mais fácil de você visualizar, mas era possível. Eu entrei nessa operação aqui, foi mais pelo que já tinha acontecido, aqui nós tivemos uma entrada de RBI, tá? Nós tivemos outra SRBTO aqui, tá? E, assim, várias pirâmides operacionais, aqui eu já tinha entrado, né? Várias pirâmides operacionais nós tivemos assim, e eu tinha um espaço grande aqui, ó, de CSN. Eu vi muito, grandes possibilidades aqui em CSN, então fiz o processo aí bem tranquilo, tá? Então, o trade tá correndo, agora eu vou voltar lá, né, pessoal? E vamos ver o que que acontece, tá? Vou deixar rodar o vídeo, né? Não vou ficar, vou gravar, vou pausar o vídeo, né? Pra gente ver o que que acontece. Mas tá aí uma operação linda do método óleo, tá? Enquanto isso, o mini índice lá, agora que o mini índice tá acionando aqui uma RBTO interessante e tal, aqui já tinha acionado um padrãozinho também. Tá próximo de um suporte, de uma resistência aqui, talvez ele suba. Mas olha o que que ele já tirou dinheiro aqui do pessoal, muito, né, pessoal? Então, vamos lá. É isso aí, vamos ver o que que acontece, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, novamente, a mesma ideia, tá? Eu utilizando a mesma ideia, ok? Em azul, estou entrando em azul aqui, tá? A mesma ideia, essa eu vou deixar um pra um mesmo, tá, pessoal? Porque aqui já tá um pouco afastado. Eu vou deixar um pra um essa aqui, ok? A mesma ideia, qual que é a ideia? Olha lá, ó, bem parecido com esse trade, inclusive. Dá uma olhada na página 197, né? Alguns candles aqui, três candles rompendo um candle vermelho, anulando um candle vermelho. Então, o que que acontece? Olha só, esse candle, um candle forte vermelho, que ele foi anulado por, deixa eu colocar em amarelo, um candle forte vermelho, sendo anulado por um, dois candles verdes, rompendo, né? Isso aqui é uma RBTO, então tem uma RBTO. Qual que é a localização? RBTO de lock 3. RBTO de lock 3, ou seja, não tem tanta potência assim, né? Não tem tanta potência. Lock 3, tá? O fato de estar em lock 3 aqui, não tem tanta potência assim, tá? E eu vou deixar pra sair aqui no 1 pra 1. Olha que coisa linda, tá? Progresso aí ao vivo pra vocês. Enquanto isso, já tá feito aqui, CSN, olha que coisa maravilhosa. Tá? Trade maravilhoso. Em azul eu sofri um spread, tá, pessoal? Peguei um spreadzinho aqui, ó. Vocês observam que nas ações isso aí pode acontecer, né? Eu tive um spreadzinho aqui, ok? E olha que eu coloquei pouco, né? 800 ações aqui é pouco, tá? Peguei um spreadzinho aqui, não tem problema. Vocês viram que não saiu onde eu queria, queria que saísse aqui. Peguei um spreadzinho aqui, tá? Mas não tem problema não. Aí o que que acontece, pessoal? Estamos rodando, né? Stop aqui abaixo do 200, muito bem localizado. Deve demorar um pouco porque a localização não é tão boa assim. Mas tá indo, ó. 800 ações, nem 20 mil, ok? Nem 20 mil reais aqui. Novamente aqui. É claro que as ações têm valores diferentes, tá, pessoal? As ações têm valores diferentes. É verdade de que você pode entrar, né? Que você tem que ter na conta, né? A Azul, normalmente, é uma ação considerada de maior risco. Então, eles pedem mais grana pra você ter aqui pra entrar, tá? Mas, assim, e CSN bem menos, né? Então, existe um diferencial. Olha que linda CSN! Como é que não dá dinheiro, pessoal? Como é que não dá dinheiro, tá? Olha que coisa linda, tá? Quem opera aí o mini-índice, é fácil conseguir esses valores assim no mini-índice, pessoal? Ou é fácil fazer ao contrário aqui, né? Então, o que que acontece? Muito mais do que isso, na verdade. Então, o que que acontece? Olha lá. Eu tenho a Azul indo, tá? CSN já o stop no break, ok? Utilizando o método Oliver Velez aí com as minhas adaptações, ok? Utilizando os conceitos aí da RBTO, mostrando os conceitos da RBTO, tá? Bem bonitinhos aqui pra vocês. Tá tudo explicado aqui, tá, pessoal? Como se opera, ok? Ó, operacional da RBTO e da GBTO. Uma vez stop, duas vezes stop. Depois da RP, o stop é autorado pro break-even. É isso que eu estou fazendo em CSN, né? O CSN também, ó. 2 pra 1 em CSN. Aqui já peguei a parcial, já tá dando 1,11%. Coisa linda, 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 linda de se ver e de se operar, tá? E a Azul também. A Azul aqui, começou aí, vamos ver, né? A Índice está longe do alvo, tá? Eu vou fazer 1 pra 1 aí, vamos ver o que acontece. Mas está indo, está fluindo aí naturalmente, tá, pessoal? Então, assim, bem tranquilo. Hoje é dia de mudança de contrato, né? Muita... O índice agora está se movendo e tal, mas não tem problema. Eu havia imaginado que o índice ia mover à tarde, está movendo, as ações estão movendo e vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que dá aqui, né? Esperar a Azul, esperar a CSN também. Olha aí, pessoal, ao vivo aí pra vocês, olha que coisa linda, tá? Se aproximando do alvo aqui, faltam 8, apenas 8 centavos aqui pra atingir esse alvo maravilhoso aqui em CSN, tá? Ao vivo aí pra vocês, mostrando as operações, né? Esse vídeo vai ficar gravado aí, então é muito importante vocês entenderem em como operar as ações, tá? Quem não... A meu ver, quem não opera ações pelo método Oliver aí? Está deixando realmente de ganhar muitas operações interessantes pelo método. Olha, 1,30% em CSN, tá, pessoal? É uma coisa, assim, que chama atenção, né? R$400,00, R$400,00, tá? Azul, azul está lenta, né? Para chegar no alvo, ok? Mas CSN ali, olha que lindo, pessoal. Olha que lindo, CSN, tá? Agora eu posso fazer o que eu quiser. Observe que está chegando perto do meu alvo, já estou com 1,30%, certo? Está chegando perto do meu alvo, o que eu posso fazer? Você acha que eu vou deixar agora estopar lá embaixo, depois desse trade maravilhoso? Não, né? Eu posso colocar aqui na parcial, se eu quiser, ok? Aonde eu saí na parcial? Ok? Aonde eu saí na parcial pode ser agora a minha trava. Então eu já subi o trade aí, certo? Eu já subi o trade. Então eu posso fazer várias coisas, pode sair aqui também, perfeito? Então é uma ideia aí importante e interessante para quem quer aprender aí. E azul? Azul está lenta, né, pessoal? Azul está lenta aí, eu já imaginava, você vê que as médias estão muito longe, vai demorar a chegar lá, ok? Eu estou esperando aqui CSN, bobear, eu vou sair na mão do CSN já já, tá? Já, 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 já estou travado aqui no gain ainda, com muito, com 1,30%, tá? E aí vamos ver o que acontece, né? R$400,00 aqui no bolso já, se eu quiser, tá? E azul aqui, né, lenta, tá? Mas indo, indo muito bem. É, é isso aí. Pessoal, a sequência do vídeo aí, então eu resolvi encerrar a CSN, né? Muito afastado das médias aqui, chegou perto do alvo, começou a travar demais, já saí no dedo, tá? É a gol, azul, né? Azul, deixa eu colocar aqui a azul. Azul ainda está muito lento, tá? Está distante aqui do meu... Está distante do meu alvo, né? Ainda, tá? Está boazinha, mas está distante do meu alvo ainda, né? Vamos ver o que vai depois, eu não vou deixar o vídeo gravando, né? Porque vai demorar bastante, tá? E também, assim, não só azul, que eu fiz CSN, TOTS, né? TOTS conseguiu esse valor aqui no início, certo? Então, assim, as coisas vão acontecendo, ó. 400 CSN, TOTS 162, azul, né? Está ali pouquinho, mas pode dar uns 160 também, olha lá, uns 130 mais ou menos. Quer dizer, as coisas vão acontecendo de grão em grão, você ganha dinheiro aí através do método Oliver. Então, pessoal, é o seguinte, deixa um like no vídeo, por favor. Comentem nos vídeos, é muito importante aí pra minha colocação no YouTube, tá? Quem quiser esses detalhes aí, eu falo ao vivo aí na Masterclass de 8h50 ao meio-dia. Você pode ter essa noção aqui, você pode realmente aumentar muito a sua consistência assistindo as aulas aqui, tá? Através do plano semestral, no plano semestral você recebe as apostilas. É isso aí, pessoal, convido a todos, show de bola, mais vídeos virão. Abraços! Abraços!